O que será de mim, meu bem, se eu me apaixonar por você? O que será de mim depois, se eu perder esse amor, eu sei que vou sentir chorar, melhor será esquecer, trocar, um amor que nunca pude ter, saudade agora está em seu lugar. E tudo terminando assim, guardarei a ilusão, serei feliz até o fim, iludindo assim o meu coração. Eu sei que vou sentir chorar, melhor será esquecer, trocar, um amor que nunca pude ter, saudade agora está em seu lugar. O que será de mim, meu bem, se eu me apaixonar por você? O que será de mim depois, se eu perder esse amor? Eu sei que vou sentir chorar, melhor será esquecer, trocar, um amor que nunca pude ter, saudade agora está em seu lugar. E tudo terminando assim, guardarei a ilusão, serei feliz até o fim, iludindo assim o meu coração. Eu sei que vou sentir chorar, melhor será esquecer, trocar, um amor que nunca pude ter, saudade agora está em seu lugar. Em seu lugar, em seu lugar, em seu lugar.